Por causa da palavra do Senhor Paulo e Silas foram entregues à prisão Tudo isso por dizerem a verdade Humilhados receberam punição Acorrentado foram os seus pés Chicotes em seus corpos a bater Mas em meio ao sofrimento Cantavam com amor Um hino que subiu até o Senhor Que hino eles cantavam Quando tudo ali tremeu Porque o terremoto O que foi que aconteceu Foi o poder do louvor Que cantavam a Jesus Cante um hino, irmão Vai brilhar pra ti a luz Será que hino eles cantaram? Eu queria saber Não tem mais cante na tribulação Que tudo Deus resolve, meu irmão Consagrando a sua vida vai em frente Mesmo em sofrimento se mostre contente Se o vento ao contrário Se o vento ao contrário te pegar Suba o monte e continue a cama Você vai cantar um hino E o chão vai tremer E a glória do Senhor vai te encher Que hino eles cantavam Que hino eles cantavam Quando tudo ali tremeu Porque o terremoto O que foi que aconteceu Foi o poder do louvor Que cantavam a Jesus Cante um hino, irmão Vai brilhar pra ti a luz Eu acho que o hino foi esse, igreja Mais perto quero estar Meu Deus de ti Vinda que seja a dor Que me une a ti Que me une a ti Sou um escolhido por Deus Tenho um chamado em minha vida Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Através do louvor Levarei sua palavra Por onde eu vou Desde o ventre Da minha mãe Jesus me escolheu Pra sua palavra Anunciar Por onde eu passar Eu sou escolhido Por Deus E de Jesus eu vou falar Em todo lugar Pois com seu sangue Me comprou Hoje sempre loufarei O meu Senhor Nós somos escolhidos por Deus Temos um chamado em nossas vidas Através do louvor Levaremos a palavra Por onde a gente for Através do louvor Levaremos a palavra Por onde a gente for Por onde a gente for Você Leandro Passa Somos escolhidos Por Deus E de Jesus vamos falar Em todo lugar Pois com seu sangue Pois com seu sangue Nos comprou Hoje sempre loufaremos Ao Senhor Somos escolhidos Hoje sempre loufaremos Hoje sempre loufaremos Ao Senhor Hoje sempre loufaremos Ao Senhor Hoje sempre loufaremos Ao Senhor Esta é uma homenagem A noiva do Cordeiro Aquela que muito em breve Se assentará Se assentará com ele A mesa No grande banquete Celestial Quem é esta que vem vindo Do deserto alegremente? Como coluna de fogo É a igreja militante Ela está bem perfumada Ela está bem perfumada De um perfume do oriente Salomão foi quem viu tudo E escreveu tão diferente Está escrito em cantares Esta mensagem importante Tu és formosa Tu és formosa Amada minha Tu tens perfume Angelical Venha comigo Venha comigo No meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo O que é real Na sala Lá no meu banquete Na mansão celestial Aleluia Aleluia Com as festes Com as festes de brilhantes Ela deixou as ilusões E as paixões do mundo errante Neste dia cumpriu tudo Que alguém escreveu antes Vai morar junto comigo E viver pra todos sempre Tu és formosa Amada minha Tu tens perfume Angelical Venha comigo No meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo O que é real Na sala No meu banquete Na mansão celestial Tu és formosa Amada minha Tu tens perfume Angelical Venha comigo No meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo O que é real Na sala No meu banquete Na mansão celestial Na mansão celestial Na mansão celestial 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 Minha razão de viver Minha razão de viver Minha razão de viver Meu maior prazer Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover Como vem A minha emoção E o seu amor E o seu amor Embatir Que alegria Fluir Em meu coração Eu quero mais Muito mais Do seu amor Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover Como vem A minha emoção E o seu amor Invadir Minha alegria Fluir Em meu coração Eu quero mais Muito mais Do seu amor Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Eu quero mais Muito mais Do seu poder Eu quero mais Do seu poder Do seu amor Você é a razão Do meu viver Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais Do seu poder Eu quero mais Do seu poder Eu quero mais Do seu poder Teus olhos Teus olhos Revelam Que eu Nada Posso esconder Que não sou nada Sem ti Ó fiel Senhor Tudo Tu sabes De mim Quando Sondas O meu coração E tudo Podes Ver Vem Dentro De mim Leva Minha Vida A Uma Só Verdade Pois Quando Me Nada Posso ocultar Sei Que A Tua Fidelidade Leva Minha Vida Quais Além Do Que Eu posso Imaginar Sei Que Eu não posso Negar Que Os Teus olhos Sobre Mim Me Enchem Da Tua Paz Leva Me Vida A Uma Só Verdade Pois Pois Quando Me Sonda Nada Posso ocultar Sei Que A Tua Fidelidade Leva Minha Vida Quais Além Vem Do Que Eu posso Imaginar Sei Que Eu não Posso Negar Que Os Teus Olhos Sobre Mim Me Enchem Da Tua Paz Paz Sei Que A Tua Fidelidade Leva Minha Vida Mais Além Do Que Eu posso Imaginar Sei Que Eu não Posso Negar Que Os Teus Olhos Sobre Mim Me Enchem Da Tua Paz Que Os Teus Olhos Sobre Mim Me Enchem Da Tua Paz Que Sua Fidelidade Leva Minha Vida Mais Além Do Que Eu posso Imaginar O Sei Que Eu não Posso Negar Que Os Teus Olhos Sobre Mim Me Enchem Da Tua Paz Que Os Teus Olhos Sobre Me Me Enchem Da Tua Paz Em E Leia L Meu Jesus eu te agradeço por tão grande amor Pois pagasse um alto preço lá na rua de cruz O teu sangue derramado pra salvar um pecador Neste sangue eu fui comprado, este foi o meu valor Quem daria a própria vida pra salvar alguém Este amor supera tudo, vai muito além Das estrelas, do infinito Do que todos os planetas, este amor é mais bonito Do que a terra e o mar, incomparável é Este amor vem de Jesus, o autor da minha fé Das estrelas, do infinito Do que todos os planetas, este amor é mais bonito Do que a terra e o mar, incomparável é Este amor vem de Jesus, o autor da minha fé Quem daria a própria vida pra salvar alguém Este amor supera tudo, vai muito além Das estrelas, do infinito Do que todos os planetas, este amor é mais bonito Do que a terra e o mar, incomparável é Este amor vem de Jesus, o autor da minha fé Este amor vem de Jesus, o autor da minha fé Este amor vem de Jesus, o autor da minha fé Este amor vem de Jesus, o autor da minha fé Este amor vem de Jesus, o autor da minha fé Amém 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 É com muita alegria que quero convidar esta dupla maravilhosa dos meninos Diego e Tiago para participar junto comigo nesta canção O vento sopra cada vez mais forte te arremessando contra o cais O mar revolto cada vez se agita mais O desespero faz você pensar que agora é o seu fim Mas hoje estou aqui pra lhe falar assim Deus vai fazer esse mar se acalmar E até o cais ele vai te levar Vai renovar suas forças E o seu pranto enxugar O que ele falou pra você vai cumprir Creia somente verá seu agir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Deus vai fazer esse mar se acalmar E até o cais ele vai te levar Vai renovar suas forças E o seu pranto enxugar O que ele falou pra você vai cumprir O que ele falou pra você vai cumprir Creia somente verá seu agir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Quem tem promessa não morre antes de se cumprir Coração, o que estás tão abatido, assim tão oprimido, sem consolação? Coração, alguém pode ter o sua vida pregado na cruz, pra ver você feliz Coração, Jesus te ama tanto e quer encher-te de alegria Quer dar a paz e o amor, que tanto tu precisas Mudar teu jeito de viver, transformar tua vida Eu já fui triste assim, quanto chorei Mas tudo mudou, Jesus me abraçou, me fez tão feliz assim De um coração ferido, cheio de dor e abatido Cristo transforma e faz da tristeza um lindo sorriso Coração, no mundo não encontrarás, só Cristo pode dar O que você procura Coração, ele é a fonte do amor Que lava o pecador e purifica a alma Coração, só Cristo pode preencher este vacio profundo Só ele tem e pode dar do seu amor glorioso Pra sempre terás um amigo e um salvador Eu já fui triste assim, quanto chorei Mas tudo mudou, Jesus me abraçou, me fez tão feliz assim De um coração ferido, cheio de dor e abatido Cristo transforma e faz da tristeza um lindo sorriso De um coração ferido, cheio de dor e abatido Cristo transforma e faz da tristeza um lindo sorriso Cristo transforma e faz da tristeza um lindo sorriso Cristo transforma e faz da tristeza um lindo sorriso Cristo transforma e faz da tristeza um lindo sorriso Cristo transforma e faz da tristeza um lindo sorriso Cristo transforma e faz da tristeza um lindo sorriso Cristo transforma e faz da tristeza um lindo sorriso Amém. 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 Ele entra em ação E prova pra você Que você é um campeão Ele te estende a mão Ele te estende a mão Ele está de pé É só você clamar É só você chorar É só você pedir Que a bênção vai chegar Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem vendaval Não tem inimigo Nem mesmo bal O teu Deus é grande Repreende todo o mal É só você clamar É só você chorar É só você pedir Que a bênção vai chegar Se Ele prometeu Você pode crer Vai te abençoar Não tem tempestade Não tem vendaval Não tem inimigo Nem mesmo bal O teu Deus é grande O teu Deus é grande Repreende todo o mal O teu Deus é grande Repreende todo o mal Repreende todo o mal E não tem timo é grande Não tem tempestade Ou o teu Deus é grande Não tem tempestade Não tem tempestade Tantos planos você tem pro teu viver Pensamentos voam na imensidão Um desejo de vencer Que buscar um sonho a mais pro coração Nesta vida a gente tem que entender Que é preciso nunca se desanimar É seguir a caminhada É partir pro tudo ou nada É acreditar Desistir Não aceite este verbo Na sua vida Pois há sempre uma porta De saída Uma nova chance Pra recomeçar Pela fé Você pode prosseguir Na sua estrada Neste mundo onde a vida É uma jornada Peça a Deus que te dê forças Pra olhar Tudo que se quer na vida É preciso amor e fé Pra conquistar A chama ardente do desejo Não pode atacar Vai em frente Não desista Lute pra realizar Os sonhos seus Se a vida agora está difícil Tente, meu amigo Acreditar em Deus Desistir Não aceite este verbo Na sua vida Pois há sempre uma porta De saída Uma nova chance E pra recomeçar Pela fé Você pode prosseguir Na sua estrada Neste mundo onde a vida É uma jornada Peça a Deus Peça a Deus que te dê forças Pra lutar Tudo que se quer na vida É preciso amor e fé Pra conquistar A chama ardente do desejo Não pode apagar Não pode apagar Vai em frente Não desista Lute pra realizar Os sonhos seus Se a vida agora está difícil Acreditar em Deus Acreditar em Deus Acreditar em Deus Se inscreva no canal. Estava escrito nas estrelas E também no meu coração Você é tudo aquilo que um dia Pedi a Deus em coração É tudo o que eu quero O meu coração desenhou você Aqui no meu interior Há muito tempo sem te conhecer Por você se apaixonou Foi Deus, eu sei que foi Deus Que escreveu essa história sempre E feito uma brisa suave Trouxe você pra mim Por isso eu te amo, te amo Não sei viver sem você Você é um troféu Pedaço do céu A dona dos sonhos meus Por isso eu te quero, te quero Não sei viver sem você Você é pra mim Pedaço de mim Presente de Deus O meu coração desenhou você Aqui no meu interior Há muito tempo sem te conhecer Por você se apaixonou Foi Deus, eu sei que foi Deus Que escreveu Que escreveu essa história sempre E feito uma brisa suave Trouxe você pra mim Por isso eu te amo, te amo Não sei viver sem você Você é um troféu Pedaço do céu A dona dos sonhos meus Por isso eu te amo, te amo Por isso eu te amo, te amo Por isso eu te amo, te amo Não sei viver sem você Você é pra mim Pedaço de mim Presente de Deus Por isso eu te amo, te amo Não sei viver sem você Você é pra mim Pedaço de mim Pedaço de mim Presente de Deus Você é pra mim Pedaço de mim Presente de Deus Presente de Deus Pedaço de mim Pedaço de Deus Pedaço de Deus Perco de Deus PEDESA Perto de ti, perto de ti meu Pai, aleluia, perto de ti meu Pai, consigo vencer as barreiras, contigo eu cruzo as fronteiras, perto de ti, perto de ti, perto de ti meu Pai. Estou seguro nos teus braços, em tudo vejo a tua glória, não posso te ver, mas eu posso te sentir Senhor. Perto de ti meu Pai, sou como a águia, eu vou subindo, voando, voando ao teu encontro, meu desejo é contigo sempre estar, perto de ti, perto de ti, perto de ti meu Pai. Eu quero estar, eu quero estar, perto de ti meu Pai. Meu Deus, na tua presença eu estou seguro, sigo confiante, porque tu estás comigo. Perto de ti meu Pai, estou seguro nos teus braços, em tudo vejo a tua glória, não posso te ver, mas eu posso te sentir Senhor. Perto de ti meu Pai, sou como a águia, eu vou subindo, voando, voando ao teu encontro, meu desejo é contigo sempre estar, perto de ti, perto de ti, perto de ti meu Pai. Eu quero estar, eu quero estar, perto de ti meu Pai. Eu quero estar, eu quero estar, perto de ti, perto de ti, perto de ti meu Pai. Perto de ti meu Pai, eu quero estar, Senhor. Quando todas as portas, estiverem fechadas, E na estrada da vida, não brilhar mais a luz. Quando todos os amigos, te abandonarem, E sozinho, sem forças, você se encontrar. Não te esqueças do sacrifício, do Filho de Deus, E sozinho na cruz, também se encontrou, Ele clamou bem alto, mas não teve respostas. Nesta hora temos que entender, de Deus o silêncio, E crer que a resposta, vem ao seu tempo, Também crer que em suas mãos, nós estamos seguros. Na mão de Deus, eu vou segurar, Na mão de Deus, eu vou sempre estar, Estando com Ele, perto de ti meu Pai. Estando com Ele, perto de ti meu Pai. Na mão de Deus, eu vou segurar, Na mão de Deus, eu vou sempre estar, Estando com Ele, perto de ti meu Pai. Nós temos vitória. Não te esqueças do sacrifício, do Filho de Deus, E sozinho na cruz, também se encontrou, Ele clamou bem alto, mas não teve respostas. Nesta hora temos que entender, de Deus o silêncio, E crer que a resposta, vem ao seu tempo, Também crer que em suas mãos, nós estamos seguros. Na mão de Deus, eu vou segurar, Na mão de Deus, eu vou sempre estar, Estando com Ele, perto de ti meu Pai. Nós temos respostas. Na mão de Deus, eu vou segurar, Na mão de Deus, eu vou sempre estar, Estando com Ele, perto de ti meu Pai. Nós temos vitória. Na mão de Deus, eu vou segurar, Na mão de Deus, eu vou sempre estar, Estando com Ele, perto de ti meu Pai. Estando com Ele, perto de ti meu Pai. Nós temos vitória. Estando com Ele, perto de ti meu Pai. Estando com Ele, perto de ti meu Pai. Tem alguém te perseguindo, tá querendo te roubar. Não está de mão armada, pra você não se assustar. Ele chega de mansinho, com sapato de algodão. Se você não vigiar, vai cair na rede meu irmão. Crente só escapa dele, com jejum e oração. Com a vida no altar, com a espada em sua mão. Ele tem medo de fogo, tem medo de se queimar. Quando o crente tá no fogo, faz diabo rastejar. Entra no meio do fogo, deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te acender, deixa o fogo incendiar. O fogo que vem do céu, enche o crente de poder. Faz diabo corajoso ter coragem pra correr. Entra no meio do fogo, deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te acender, deixa o fogo incendiar. O fogo que vem do céu, enche o crente de poder. Faz diabo corajoso ter coragem pra correr. Tem alguém te perseguindo, tá querendo tua cabeça. Quer roubar tua coroa, meu irmão de tristeza. Pra vencer a satanás, é jejum e oração. Com a vida no altar, com a espada em sua mão. Ele tem medo de fogo, tem medo de se queimar. Quando o crente tá no fogo, faz diabo rastejar. Entra no meio do fogo, deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te acender, deixa o fogo incendiar. O fogo que vem do céu, enche o crente de poder. Faz diabo corajoso ter coragem pra correr. Entra no meio do fogo, deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te acender, deixa o fogo incendiar. O fogo que vem do céu, enche o crente de poder. Faz diabo corajoso ter coragem pra correr. Faz diabo corajoso ter coragem pra correr. Faz leção. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.